Rômulo é estudante de educação física, tem 26 anos e há quase um ano está desempregado. Ele já trabalhou como vendedor de lojas de material de construções e auxiliar administrativo em um órgão público. A luta para procurar um novo emprego terminou há sete meses, quando ele deixou de entregar os currículos. Tem lugares que nem aceitam o currículo. E dos que aceitam é sempre a mesma coisa. A gente liga, a gente retorna e nunca vem o retorno. Hoje no Brasil, 28,2% da população é formada por jovens. Na mesma situação do Rômulo está 41,25 milhões. Segundo o chefe da unidade estadual do IBGE-Piauí, esse número era 20% menor há quatro anos. O aumento é consequência da crise econômica que o país vem passando. Nos efeitos da crise, nós observamos um aumento da taxa de desocupação no país inteiro, de um modo geral, em todas as faixas etárias. Mas o jovem está mais suscetível a esse aumento, o que elevou consideravelmente o número, a taxa de desocupação nesse grupo etário. No estado do Piauí, de 2012 até o ano passado, o número de jovens desempregados subiu de 24,1% para 29,2%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o número preocupante em relação a este público. Nesta última semana, uma síntese de indicadores sociais constatou que 54,9% dos desempregados no Brasil são pessoas com idade entre 16 a 29 anos. A cada dois desempregados no país, um é jovem. Além da falta de experiência para se colocar no mercado de trabalho, existe um outro fenômeno que contribui para aumentar este número. É um fenômeno que a gente chama de desalento. Quando o jovem, ou cidadão de um modo geral, ele deixa de procurar um emprego porque ele acha que não tem emprego disponível, dada a situação do mercado. E para tentar driblar o desemprego, tem jovem que está partindo para o trabalho informal. Wesley tem 18 anos e há oito meses começou a vender pipoca e algodão doce no centro de Teresina. Segundo ele, a renda no final do dia é boa. Dá faixa de R$ 200 a R$ 300 por dia.